O IP amarelo está lindo, mas a florada dele vem junto com a seca. E a preocupação está bem ao lado. O nível do rio Meia Ponte vem baixando nos últimos dias. E agora saiu do nível de alerta e entrou no nível crítico 1. O nível crítico 1 significa que nós estamos com uma vazão menor que 5.500 litros por segundo aqui a montante da captação de Goiânia. Então hoje nós estamos chegando, em números mesmo, em 5.455 litros por segundo. Então isso reflete o nível crítico 1. A vazão ainda é suficiente para abastecer toda a região metropolitana. Mas não dá para brincar. Goiânia completou nesta terça-feira 100 dias sem chuva. É muito tempo sem cair uma gota d'água do céu. E a previsão para os próximos dias não é nada animadora. Estamos aí com estimativas de um retorno de chuvas, chuvas constantes, em meados de outubro. Então realmente é um longo período, onde nós precisamos aí de um esforço da população que compõe essa bacia, na bacia hidrográfica do rio Meia Ponte, no sentido de economizar a água ou fazer um uso racional dessa água. Apesar da preocupação, pelo menos por enquanto, não há risco de desabastecimento na capital. No ano passado, nessa mesma data, o nível do Meia Ponte estava no crítico 2. É normal essa estiagem durante o ano, né? Nós temos aí um período, já estamos com 100 dias, mas nos últimos anos chegamos aí a mais de 200 dias sem chuva. E realmente é preocupante. Temos que fazer a tarefinha de casa. Onde que é? Cada usuário de água economizar. Literalmente, economizar em casa, economizar na indústria, economizar também o produtor rural. A preocupação é grande, porque quase toda a água consumida na Grande Goiânia sai daqui do rio Meia Ponte. Inclusive, parte da captação é feita nessa estrutura aqui atrás. O local é muito agradável, o contato da natureza é muito grande. E por isso, frequentadores, banhistas, vêm aqui aos sinais de semana. Só que muitos deixam para trás também um rastro de sujeira. Falta conscientização. Olha aqui, sacos de lixo, aqui uma churrasqueira improvisada. Ali para cima tem também copos descartáveis. Tem prato até dentro do rio. Dá só uma olhada. Foi parar um prato descartável ali. Aqui do outro lado a gente vem caminhando. E por todos os lados que a gente olha é sujeira atrás de sujeira. Cartela de cigarro, mais copos. Aqui um saco de gelo, inclusive está preso aqui na pedra. Tem peixe, olha só. Possivelmente alguém que estava pescando e o peixe está vivo. Aproveitar para soltar o bichinho. Isso aí, vai embora. Agora, aqui restos de bebidas, latas de cerveja. Falta conscientização. Tudo isso acaba prejudicando o rio Meia Ponte, mas prejudica a água que a gente consome. A gente observa muito lixo aqui na beira do rio Meia Ponte. Não era para estar esse lixo aqui. A pessoa pode usufruir, lógico, com segurança. Porque esse local aqui onde nós estamos tem uma restrição de uso aqui próximo. Mas no rio Meia Ponte tem pneu, geladeira, sofá, tem carro. Tem um monte de coisa aqui dentro do rio que não veio de maneira sozinha. Fora esses tantos sacos plásticos, lixos aqui, garrafas quebradas de cerveja e outros produtos de refrigerante. Mas, infelizmente, isso traz tristeza. Porque se nós estamos pedindo para conservar essa água para que todos possam ter, daqui a pouco a gente vai ter um outro problema. Vai ter um entulho de lixo aqui que vai acabar bloqueando essa água e nós não vamos ter água aqui em Goiânia. Vamos lá. Obrigado.